Olá, o Justiça em Questão discute questões sobre o terceiro setor. Entenda o que é o terceiro setor e qual a sua importância para a sociedade. Você sabia que nem toda entidade de terceiro setor é igual? Conheça as diferenças entre associações e as fundações. Parceria entre setores. O Justiça em Questão explica os tipos de acordo que podem ser celebrados entre o poder público e o terceiro setor. Saiba por que instituições podem ter direito a benefícios tributários. Voluntariado. Conheça a legislação que regula uma das atividades mais comuns nas entidades de terceiro setor. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.